O som do rádio e a luz, a luz que teremos A vira do rádio virará oi, vai variar Muito bonito, o som do rádio e a luz, a luz que teremos A vira do rádio virará oi, vai variar oi, vai variar oi Ainda pensa no oriente, vai achar na terra, oi Ela não rola, eu passei, atravessei, eu atravessei A Eulópolis, ai meu povo, seus apontes A saga de beleza, com ela, com a rainha apucada A chave, a abril, a abril, a ciclo, se for a gente E vou iniciar, ai meu Deus do céu, a luz que teremos O som do rádio virará oi, a luz que teremos A arregladinha, arregladinha, acendeu a chuva A luz que teremos, no que logo o som, o som do rádio virará oi E legal, e legal, e legal, não questão se Garda E legal, e legal, e legal, eu хочу falar Obrigado, meu amor E legal, e legal, sim Que tá? A rainha, rainha e louco seu, foi sacrificada, quando amaldiçoa o vencente, no infinito vestido. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai Ainda pensa no Oriente, chega na terra, oi, ela mandou, olha eu passei, Atravessei, eu atravessei, aí eu morro a noite, aí meu povo, se eu já pode jogar, Esquita, esquita, a saga de beleza, ela, uma rainha apucada, Esquita, escap, de lado, eu sigo, sigo a gente, vou iniciar, ai meu Deus do céu, O cara de beleza, sempre que foi, a retrodinha, a retrodinha, Acendeu a chama, no que logo, o som, o cidadão dela é, e vem aí, E aí, o闔, ó, oônio do próximo bateria, a era esperança do 4-B, Oi, oi, e aí, a é, e aí, oi, ele, que foi, o meu, obrigado, meu amor, O que tá? A senhora, o ideal, a rainha, a ira e no seu, foi sacrificada, quando a maldição ao meu ser, no infinito mestre, mas não, e a luz, a luz inteira, a vida toda virada, foi depositada, muito bonito, Vou adorar, e a luz, a luz me temer A vila da Nubiladá, com a vila da Nubiladá Amor, 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 sua viola de postulete Vem da presa no Oriente, para chegar na minha Pelo amor, olha, eu passei, atravessei, eu atravessei Ai, meu povo, seus apontes vão A saga de beleza, com ela, com a rainha abutada A vila da Nubiladá, com a vila da Nubiladá Segura a gente, vou iniciar, ai meu Deus do céu Vou adorar, e a luz, a luz, a luz, a luz, a luz Vou adorar, e a luz, 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 a luz Vou adorar, e a luz, 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 a luz E o que eu viajo? E o que eu viajo? Poucos e vestidos Novas de militação O sangue nativo Tem que ser Jogos e orientação Pé-de-ou O ideal A rainha A ria em novo ser Foi Sacrificada Quando A audição ao recorte No infinito vestido Vai, vai estar em ar De verdade, amor O sol forado E a luz, a luz, o interior A vida do espiritual Vai, vai estar em ar O sol forado Muito bonito, o sol forado E a luz, a luz, o interior A Vila Dora, o Vila Dora, o Vila Dora, o Amor Amor da dor, sua viola de postulete Vem da Pesa no Oriente, vai achar que ela não foi Ela não rola, eu passei, eu atravessei, eu atravessei A Europa, ai meu povo, se eu já posso jogar A Saga de Beleza, o Vila, o Amor A Vila Dora, o Chaves, a Vila Dora, o Vila Dora, o Vila Dora Segura a gente, pode iniciar, ai meu Deus do céu O Cá de Beleza, o Cá de Beleza, o Cá de Beleza A Reitondia, a Reitondia, acendeu a Chama O Vila Dora, o Vila Dora, o Vila Dora, o Vila Dora, o Cá de Beleza A Reitondia, o Vila Dora, a Reitondia, a RSA, o Cá de Beleza Oiii Irei ae Oiii Oiii Obrigado meu povo Ae Especial Eu não sei o que tá Seio De madranço Eu não paro Ae Ae Oiii Ae diversos O partially vestidos montado a Cintiração Noji Só que a de N hytis Não? Oiii 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 Irei Oiii Oiii Oii- Sacrificada, quando amaldir sua alma é sesta No infinito estudo Pai, paixaria, tomo, de verdade O sol do ar e a luz, a luz de Deus A vida toda me dará Pai, paixaria, tomo, muito bonito O povo adorado e a luz, a luz que temer A vila da Nubiladão, uma varinha de amor Amor, 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 sua viola de costume Vem da presa no Oriente, vai achando a minha Ai, que amor, olha, eu passei, atravessei, eu atravessei Ai, eu morro, ai, meu povo, seus amores de jogo Esquita, esquita, a saga de beleza Ela, como a rainha apucada Chaves, a vila, meu discípulo Segura a gente, vou iniciar Ai, meu Deus do céu, o casque E eu, sou o trem, oi, a retundia E eu, o trem, acendei o a chave E eu, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem E eu, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem Ai, meu Deus do céu, o trem, o trem E eu, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem Obrigado, meu povo A cruz e vestiços, no vaso de militação, o sangue latino da indagina, o jovem e a igrejação, o senhor, o ideal, a rainha, a ilha e o seu, foi sacrificada, quando a maldição ao vencente, no infinito mistério. A cruz e vestiços, no alvo, a ilha e o seu, foi sacrificada, quando a maldição ao vencente, no infinito mistério. A Vila da Nubilada, a Vila da Nubilada, a Vila da Morro, a Morro, a Morro, a Viola de Postolete Ainda pensa no Oriente, vai achar que não foi, pela Morroia eu passei Atravessei, eu atravessei, a Europa, ai meu povo, se eu já posso jogar A Saga de Beleza, com ela, com a rainha lutada, chaves, a Vila da Nubilada Segura a gente, vou iniciar, ai meu Deus do céu, o lugar de Deus Um beijo, oui... A retrodinha, a reveldinha, acendeu as chamas No que logo, o senhor, o que é que é, E-Gaê-ne? Daí-a-é, do que? Terra, o que eu posso dizer? Daí-a, 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 daí-a-são, o par de 30, Daí-a-é, 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 daí-a-é Aos pigtos, o que? Obrigado, meu amor! Ah, ei! Espera-te, eu não adianto Eu adianto, eu não sei O que tá? Sei-o, de madrôs Eu vou ter esforço a conversar Eu não parei 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 Eu não sei Eu não parei Meu estrologista O sangue latindo da jovem Dr. Maria Caçal A Maria A Maria A Maria A Maria ей morreu Foi Sacrificada Quando Amaldiçoal Colcevidou Na Aia A postoho ideal Muito bonito, muito amorado E a luz, a luz inteira A vida toda virará Oi, Pai Maria Muito bonito, muito amorado E a luz, a luz inteira A vida toda virará Uma varinha de amor Amor, amor, amor Sua viola de poste também Ainda pensa no Oriente Para chegar na mão Pela mangroada eu passei Atravessei, eu atravessei A Eulopá, ai meu povo Seu Zé Bom, Jujão A saga de beleza Pela Tomar a rainha apucada Estravizar Pedirar meu discípulo Segura a gente Por iniciar, ai meu Deus do céu Voltar a gente Hoje a redondia E meu dia Acendeu a chama Louco e louco Uma outra A resposta Muito bonito Quando eu posso Eu partia A esperança Do Claro TV Oi Apoi Ai meu Deus do céu E eu partia Obrigado, meu povo A esperança Não sei o que tá De madrão, de rota esforçada Com o barco de medo A arraia negra E o brilho E o entanto Poucos e vestidos Novas de militação O sangue latindo, bem-vindo E a limitação Foi o ideal A arraia A arraia e louco Foi sacrificada Quando A mal de solado E o incêndio E o mistério Mas a arraia Foi de verdade O sol dorado E a luz A luz inteleu A vira do viraral Oi Vai variar Muito bonito O sol dorado E a luz A luz inteleu A vira do viraral A varia do amor A morador A luz A dor A viola De gostar E a luz Ainda pensa no Oriente Vai chegar na rua Oi Pela barulho Olha, eu passei Atravesei Eu atravessei A Euloppa Ai meu povo, seus abogos e jovens A saga de Deus, ela Como a rainha brilhada Chaves, arme, dilatou Esse lugar, simbora gente Onde iniciar, ai meu Deus do céu O lugar de Deus, sempre Oi, carrega o dia E eu digo, acendeu a chave No que louco, seu cidadão E eu digo, ai meu Deus do céu Onde que eu posso, eu Sabia, ai meu Deus do céu Onde que eu posso, eu sei Onde que eu posso, eu sei Onde que eu posso, eu sei Obrigado, meu amor A ex-fraça, o meu Deus do céu Onde eu posso, eu não sei Onde que eu posso, eu sei Onde que eu posso, eu posso, eu posso Não sei Como é que eu posso, eu posso , eu posso, eu posso, eu posso, eu sei Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, euands Foi sacrificada, no lado, a mal de som ao precese, no infinito vestido. Foi, vai, 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 vai. Vai variar Muito bonito Muito bom E a luz A luz inteira A vila da Nubiladão Agora isso é amor 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 Sua viola de custodete E ainda pensa no Oriente Vai chegar na mel Vai E ela morra Eu passei Atravessei Eu atravessei Ai eu logo a gente Ai meu povo Seu já pode jogar Esquitar Esquitar A saga de beleza Ela Como a rainha A picada Chaves a pedida Do meu ciclo Segura a gente Vou iniciar Ai meu Deus do céu O cara de Deus Eu sempre Foi a retorninha Que eu tinha Acendeu a chave No que logo Só A cidade O que eu tenho é Ele vai ser O que eu tenho é O que eu tenho é Bateria! A esperança do 40B Oi! Irei ae! Oi! Vindo! Obrigado, meu amor! A esperança do 40B Não sei o que tá! Cheio De maduração A esperança Com o parque A raiva E o brilho E o ente Poucos e vestidos Novas de milição No sangue nativo No sangue nativo No sangue nativo No sangue nativo O ideal A raiva A raiva A raiva A raiva Foi sacrificada Quando A maldição ao vencente No infinito Estrela A raiva O sol do rato E a luz A luz A raiva A raiva A raiva A raiva A raiva O que tem muito bonito A raiva O sol do rato E a luz A raiva A raiva A raiva A raiva O amor A raiva Sua viola de questionete Ainda penso no oriente Para chegar na minha mão Pela morro, olha, eu passei Atravessei, eu atravessei A Eulopas, ai meu povo Seu Zé Bom de Jovem A saga de beleza Ela, como a rainha apucada Travessei, eu atravessei Segura a gente Vou iniciar Ai meu Deus do céu O cara de Deus Sempre foi A Eulopas, ai meu dia Acendeu a chave No que logo O cidadão que ela é E vem aí A Eulopas, ai meu povo Jovem Na Rinha A Eulopas, ai meu povo E um Tira, ae meu povo Obrigado, meu amor! O sangue latino, da igreja, o chão de alimentação O que houve o ideal? A rainha, rainha e louco seu Foi sacrificada quando Amaldição ao meu ser No infinito vestido O sangue latino, da igreja, o chão de gravação O sangue boreal E a lucha, lucha sereira O sangue l chauffe A fila todo nos caras Foi centuries Muito bonito! O sangue lucha o sangue l thrach E a lucha, lucha sereira Ele é do amigo торta E o amor, amor, amor da dor, sua viola de postura E ainda pensa no oriente, para chegar lá Pela manglóia eu passei, atravessei, eu atravessei A Europa, ai meu povo, seus apóstolos Esquita, esquita, a saga de beleza, ela Uma rainha lutada, chave, 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 chave Vem lá, meu reciclo, segura a gente Vamos iniciar, ai meu Deus do céu Por causa de Deus, sempre, oi Carreta o dia, carreta o dia Acendeu a chama, amor de Deus No quilômetro, no cidade, oi E oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi A esperança, oi, oi E oi, oi E oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi O que é isso? 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 O que é isso?